Um companheiro aí de caminhada, todos os vídeos de massala que vocês já viram fazendo a receita dele, agradeço aí toda a galera da massala chai, massala vata, etc, tônico vata, tudo foi ele que bolou. Hoje a gente está estreando um formato novo de namastê entrevista. O primeiro set vai ser de perguntas, 12 perguntas e depois a gente vai fazer uma aula, um talk. O Mário vai falar sobre algum tema que ele queira explanar e que ele acha que é importante para as pessoas conhecerem. Então vamos começar com o mantra de Dan Bantari e quem quiser conhecer e quiser cantar junto também quando estiver assistindo o vídeo, fica à vontade, senão só fechar os olhos e fazer um junto, fica já à vontade. Aum Namámi Namvantarimadidevam Surasurayivanditapadapadnam Lohkejararokah Vaiamrutnashanam Tataramisham Vidhauzhadinam Tataramisham Vidhauzhadinam Om, Shanti, 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 Hari Om Namaste aí pessoal, é muito bom estar aqui começando essa série com o Mário que foi o meu primeiro parceiro de aventuras, temos aqui o Balá comprando o cenário da gente a gente está no consultório dele na clínica de Brasília a gente está organizando, eu vim ajudar na tradução do curso de um dos professores que ele tem bastante contato da Índia hoje em dia, o Gourav e a gente vai fazer esse set com 12 perguntas é um, digamos assim, um para cada signo e a ideia é dar uma salpicada na vida do Mário para ele se apresentar e as pessoas poderem ter um pouco mais de acesso ao conhecimento dele e também começar a ter espaço para outros terapeutas e outros praticantes de EOVD aparecerem aqui no canal então, Mário, bem-vindo aí pode falar aí alguma coisa antes de eu começar primeiro é um prazer estar aqui com você, grande amigo de jornada e tenho acompanhado aí seu grande trabalho aí de promoção do EOVD no Brasil e no mundo todo através do seu canal do YouTube e é uma grande satisfação estar aqui para trocar essa ideia aí com você e com todo mundo bom, então a gente vai aproveitar esse primeiro set aí para fazer uma roda no zodíaco a ideia é todas as pessoas que vierem a querer participar desse tipo de Namastê em entrevista a gente fazer essas 12 perguntas mais ou menos do mesmo formato então a primeira pergunta é de Mesharashi, Ares Sideral e a pergunta é Mário, como é que você entrou no mundo do Ayurveda, Yoga, Meditação, Cultura Hindu, Vedas, etc? como é que isso começou na tua vida, por favor? bom, então, foi mais ou menos em 98 que eu estava passando por um momento de muita dificuldade na vida já vai lá uns 20 anos já e nessa época eu trabalhava e estudava estava morando na Barra do Tijuca e trabalhava então você é carioca também, né Mário? e trabalhava na Petrobras no Rio de Janeiro olha, isso eu não sabia também não, né galera? formação inédita e estudava na Estácio de Sá, que ficava no Rio Compreiro então assim, a rotina era bem puxada, né? eu tinha que acordar muito cedo para ir para a cidade depois da cidade eu ia ainda para a faculdade então comecei a entrar num período de muito estresse por conta desse translado que me tomava muito tempo então mais ou menos para ir eu levava tipo uma hora e meia, duas horas aí depois para voltar a mesma coisa e era trabalho, faculdade então eu saia de casa mais ou menos, sei lá, seis horas da manhã chegava em casa, era meia noite, né? então eu passei dois anos da minha vida nesse tipo de condição foi muito estressante, foi muito difícil isso estava começando a atrapalhar o meu sono o pato estava louco a minha mente começou a ficar muito confusa enfim, então eu comecei a ter vários questionamentos sobre realmente se era aquilo que eu queria para a minha vida ali você estava com que idade, mais ou menos? era 23 anos e então, assim, antes disso, né? eu tinha muito contato com a natureza, com o esporte eu surfava lá na barra? surfava, né? acordava de manhã para ver o mar, como é que estava e depois ia pegar o ônibus e fazia jiu-jitsu também então a minha vida era uma vida totalmente diferente, né? com muita atividade física e contato com a natureza que me trazia, assim, uma condição mental de muito equilíbrio, de muita tranquilidade e quando eu me vi nesses dois anos de muito estresse e muita confusão então as coisas mudaram e aí eu comecei a me questionar e um determinado dia dentro dessa confusão toda de muito estresse eu cheguei em casa ainda fui dar uma pedalada e deitei na minha cama fui relaxar e aí eu tive uma experiência que foi uma experiência transformadora de entrar no estado de samadhi profundo mesmo eu senti o meu corpo todo e para o pessoal que não sabe o que é samadhi samadhi é? samadhi é quando você entra em contato com sua alma, com o ser com a sua verdade, com a sua essência existem alguns tipos, né? mas essa foi uma experiência que me colocou numa perspectiva de vida de uma realidade que até então não tinha esse contato então quando eu deitei fui percebendo meu corpo relaxando depois o corpo todo ficou anestesiado depois eu senti um grande relaxamento uma sensação de muita paz e aí então eu tive uma experiência de ter um um raio de luz saindo daqui e a sensação de estar como uma gota sendo diluída no oceano e uma felicidade transbordando o meu corpo todo aquilo mudou e foi a sua primeira experiência transcendental aquilo mudou completamente a minha percepção do mundo das coisas aí eu comecei a me questionar e quando é que você foi parar na meditação transcendental? exato então a partir dessa experiência que me deixou com um sorriso assim de orelha até a orelha eu comecei a pesquisar sobre yoga sobre meditação essas palavras começaram a surgir na minha cabeça até então eu tinha contato mas não era uma coisa que fazia parte do meu universo era um sorriso era um sorriso sem cuidado com a saúde geral não fazia parte do meu dia a dia do meu universo eram coisas palavras ao vento e aí eu pesquisei bastante li a experiência de vários mestres e o que mais me chamou a atenção foi o Maharishi da meditação transcendental que além de ter um conhecimento dos Vedas ele também foi um físico e tinha uma abordagem muito científica então eu falei bom, esse cara ele sabe muito o que ele está falando e tem todo esse respaldo da ciência aí eu aprendi a técnica foi logo em 98 aí depois já fiz técnicas avançadas pratico hoje essa técnica e hoje ensino e aí já em 2008 eu me tornei instrutor e aí até hoje eu pratico então assim a minha entrada nesse mundo foi através dessa experiência que me abriu as portas para a tradição que hoje eu faço parte tanto como praticante como professor dessa tradição lá no Danurashi a gente vai voltar a isso vai ensagitar mas chegando a Vrishaba Toro Sideral a pergunta é qual é o papel para você da alimentação no Ayurveda na saúde na nutrição das pessoas qual é a importância da alimentação dentro do Ayurveda na sua experiência é fundamental o Ayurveda tem alguns pilares para a gente ter uma saúde então a dieta é um deles assim como também conhecimento do ser e um bom sono dentro de uma rotina diária equilibrada então dentro desse conceito de dieta é importante que a gente tenha uma boa capacidade de digestão e utilize alimentos dentro dessa perspectiva de digestão ou seja comer quando você está com fome e alimentos que vão promover saúde são descritos nos textos clássicos um grupo de alimentos que promovem saúde e portanto devem ser consumidos regularmente e por outro lado também tem um grupo de alimentos que não promovem saúde e não devem ser consumidos habitualmente e o que a gente vê hoje em dia é que esses que não deveriam ser consumidos habitualmente eles fazem parte da dieta da maioria das pessoas junk food na ver mas na sua experiência de Ayurveda qual foi o impacto que você percebeu da alimentação Ayurveda no teu sistema ah sim então quando desde que eu comecei a praticar meditação você começa a refinar um pouco mais o seu corpo os seus sentidos a sua percepção é quando a gente estava estudando lá no nosso curso de informação e falava não eu tomo aqui esse brama e eu vejo sentindo falava cara esse cara é muito louco e tal mas depois de um tempo eu consegui mais ou menos perceber o que quando a gente começou a estudar uns 5 anos atrás lá no curso de formação do hockey que a gente fez junto ele já falava essas coisas e eu achava aquilo muito louco não mas então aí a partir dessa digamos essa transformação esse refinamento dos sentidos eu comecei a perceber essa essa relação da comida e a influência que isso tinha com a minha prática de alimentação aí eu falei não realmente é importante a gente cuidar da nossa alimentação aí eu comecei a me aproximar um pouco mais disso comecei a fazer a minha comida isso enfim nem pensava em estudar Ayurveda e aí eu comecei a ter essa relação mais estreita você já começou no yoga antes de chegar no Ayurveda e começar a aplicar os conceitos lá de Vatipedika mas aí agora chegando na o terceiro rashi mitunarashi gêmeo sideral a questão do como foi o seu estudo do da meditação transcendental do yoga do Ayurveda como é que foi a sua formação explica um pouquinho mais pro pessoal por favor não precisa ser completo não é assim uns dois três minutos só para o pessoal conhecer o meu curso vamos lá falar bem breve o curso de instrutor de meditação transcendental foi em 2007 2007 para 2008 foram quatro tinha passado uns dez anos desde aquele primeiro momento que você descreveu eu era um praticante e aí eu tive a oportunidade de fazer esse curso que foi na verdade o último curso dado em vida pelo Maharishi logo em 2008 ele desencarnou e aí eu fiz esse curso como foi o último curso que ele deu aqui na América Latina eu tive a oportunidade de fazer nessa época eu não estava casado nem nada então eu pude isso foram quatro meses e meio em formato de retiro e depois eu trabalhei num projeto fazia parte também mais três meses então foi um total de sete meses e meio onde eu estava em total imersão tanto na parte da prática no aprofundamento da prática quanto no ganho de conhecimento e aí depois já em 2008 eu conheci o doutor Raju que foi um médico que veio para a equipe do Maharishi para fundar o Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia e ele então em 2008 esteve aqui dando consultas e aí eu fiz uma consulta com ele e a partir dessa consulta eu fiquei assim apaixonado pelo tratamento pelo benefício que o Ayurveda trouxe para a minha vida e falei poxa isso é realmente algo muito bom para mim e gostaria muito de ter mais contato com isso e de repente estudar e daí foi isso que te levou o interesse de fazer o curso de Fundação exatamente e aí eu conheci eu tinha um amigo meu que é vivo até hoje o Fernando Loiá como que é um astrólogo também e ele fez o meu mapa alguns anos depois mapavético alguns anos depois eu perguntei para ele olha gostaria de estudar na Índia e tal o que você me diz disso e tal ele falou não, não você não vai estudar na Índia não esse não é um momento propício ah, isso eu lembro quando a gente estava fazendo uma formação em Paratiba lembro que você contou essa história inclusive era um momento até perigoso de eu ir para lá você viajar eu lembro que você contou e ele falou que eu corria sério risco de vida então eu a gente vai chegar em escorpião como tinha seguido os conselhos dele estava escutando a orientação dele e eu falei não, então é melhor não ir e acabou que por acaso nesse período eu tive alguns problemas nada muito sério mas eu tive várias crises de labirintite e não tinha nenhum motivo mas assim eu fiquei com algumas semanas lá no espaço então eu penso que se eu tivesse ido para ir naquele momento eu talvez pudesse realmente ter tido algo direto para o acaso algo pior mas aí logo em seguida teve a divulgação do curso do Dr. Ruguet a gente ainda vai chegar no curso do Ruguet que eu acho que ainda vai ser um pedaço significativo vamos passar para Karkarashi câncer sideral e no teu caso acho que vale a pena a gente abordar esse Rashi através do Ayurveda em família e Ayurveda das crianças você está aí com uma filhinha já de uns 4 anos de idade como é que é a sua experiência como um pai Ayurveda numa família Ayurveda porque tem muita gente que fala mas a minha família não sei o que e meu tio e a minha vó e a minha empregada e não sei o que e tal como é que é essa tua experiência de estar casado com uma pessoa que também compartilha do Ayurveda com uma criação de uma filha que desde o início já está dentro de um contexto do Ayurveda como é que é esse modelo Ayurveda na sua experiência quais são os desafios então na verdade eu tive muita muita o que eu vou dizer assim muito apoio da natureza nesse sentido porque a minha esposa ela também é uma pessoa que sempre teve uma visão de se cuidar de saúde e tal então a gente se conheceu no momento que eu já estava estudando Ayurveda e logo depois já estava começando a trabalhar e enfim antes disso já tinha esse contato com essa questão de fazer preparar sua comida ter todo esse envolvimento pessoal essa autorresponsabilização que eu acho que é fundamental como é que está aí essa questão de você ter uma criança relativamente jovem e pegar livro para ler e tal como é que foi esse processo assim do paizão Ayurveda então enfim isso é algo assim que é extremamente natural a Nanda ela nasceu nesse contexto a filha dele ela nasceu nesse contexto e então sempre teve um grande cuidado eu e a minha esposa a gente sempre preparou tudo para ela a gente nunca inclusive o processo preparatório para a gravidez prévia ou a gravidez é também não foi aquela coisa que você não mas assim a gente já tinha vários cuidados e utilização de fitoterapia ayurvédica agora essa parte da fitoterapia a gente vai chegar lá em a virgem estamos quase chegando mas eu queria te perguntar lá sobre chegando assim em Harashi né Leão qual é a essência do Ayurveda para você o que é mais fundamental mais essencial mais o centro do Ayurveda que não dá para abrir mão não tem como negociar eu diria que é tudo mas no meio dele o que é que tem vamos lá assim eu vejo que fundamental é você ter paz no espírito ótimo é a base digamos assim que mas você diz como um praticante de Ayurveda ou como um terapeuta de Ayurveda ou os dois não os dois eu não tiro isso de nenhum contexto na sua experiência você chegou no Ayurveda através do yoga nesse yoga mais relacionado a meditação então realmente a paz a paz de espírito é a coisa mais importante a meta do Ayurveda é promover um corpo saudável para que você possa atingir a libertação do sofrimento e quando você atende as pessoas com Ayurveda e tal qual é a apertura que no geral você encontra para as pessoas de falar dessa parte mais relacionada a meditação a psicoterapia do Ayurveda e do yoga você no geral sente que as pessoas já estão mais ou menos sabendo de que isso existe ou vem aqui só procurando um chatávare um gudute ou qualquer coisa assim então a gente precisa explicar para as pessoas a conexão que existe do corpo com a mente então aquele estado de doença que a pessoa se encontra vai promover uma mente doente com distúrbios então se a pessoa vem buscando um tratamento físico o que acontece na maioria das vezes quando as pessoas me procuram para se tratar com Ayurveda a gente passa um tratamento físico e o que a gente percebe é que através dessa purificação do corpo a mente da pessoa se torna muito mais saudável a gente começa a abrir uma perspectiva diferente na vida dela ela começa a colocar a visão o olhar em outros aspectos da vida que ela até então não tinha interesse não conseguia nem ter energia para olhar o aspecto mais da saúde vamos chamar assim psicológica exato porque o corpo estava doendo e a mente dela estava lá no sofrimento então quando você purifica o corpo e traz saúde para o corpo aí você pode dar uma direção para a pessoa olha agora é o momento que seria importante você buscar uma terapia como a prática da meditação ou coisas que vão gerar mais equilíbrio paz equilíbrio na mente paz de espírito e mais autorealização e aí entrar mais e mais cada vez no caminho do Dharma da pessoa no caminho de realização pessoal da pessoa que é digamos que o mais importante na vida fundamental ali a gente vai voltar nisso lá no peixe sideral em mina mas fechando esses primeiros seis rachas canha rachas Mário eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência do uso das plantas medicinais do Ayurveda dentro do contexto brasileiro você agora está morando em Brasília no Cerrado eu primeiro te perguntei a importância da alimentação na Ayurveda agora eu te pergunto sobre a importância da fitoterapia e dos usos dos princípios medicinais do Ayurveda qual é a importância disso na tua prática quais são os desafios que você encontra o Brasil como a gente tem um clima muito parecido com o clima da Índia então a gente tem muitas ervas que existem na Índia e que são que foram codificadas lá nos textos clássicos do Ayurveda a parte deles está aqui em cima na biblioteca então a gente tem uma vasta gama de plantas muito importantes e muito usadas e aqui em Brasil especialmente como a gente estava conversando eu sei onde tem diversas plantas sai catando Araguada que são muito utilizadas então eu já tenho esse mapeamento e uso muito das plantas nacionais como você falou Araguada o ninho pata de vaca quebra pedra tem muito aqui em casa tem romã enfim babosa tem muitas plantas que estava esperando o babosa aparecer estava me perguntando cadê aquele o balar o balar essa aqui atrás então enfim é algo assim que que está presente está muito perto são coisas que estão ao meu redor aqui e eu gosto muito de fazer o uso dessas plantas que estão ao nosso redor e o seu ser ali meio que alquímico na panela como é que ele tem passado fazendo algumas estripulias ou agora um pouco um pouco mais sossegado os preparos como óleos medicados os pós os tchurna o pó de ervas e tal eu sempre faço tenho um costume de esse é um aspecto muito interessante que a gente também trabalha na preparação dos princípios terapêuticos a gente não necessariamente tem que comprar isso a gente às vezes no nosso quintal às vezes consegue produzir isso por exemplo o panchia ticta o guia medicado com ervas amargas para a gente fazer a oleação interna para a panchia karma a gente pode fazer com várias ervas amargas aqui do Brasil então já fiz panchia ticta panchia karma a gente vai chegar lá na pergunta do capricórnio mas por enquanto vamos fechar esse primeiro set que a gente já passou por seis rachas e no próximo vídeo a gente vai para os seis que faltam fiquem ligados que a gente já volta no próximo vídeo cursosayorveda arroba gmail.com entre em contato para marcar a sua palestra curso e evento namastê